Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar de Dragon Ball Z. Isso porque começo hoje aqui no canal uma série de 4 desenhos com a temática vilões de Dragon Ball Z. E a ideia é muito simples, eu peguei aí 4 vilões de Dragon Ball Z, das 4 sagas de Dragon Ball Z e vou desenhar todos eles aqui na primeira forma. Começo hoje pelo Vegeta aqui na saga Saiyajin, que é a primeira saga de Dragon Ball, ele não se transforma em nenhum momento, então ele vai ficar só desse jeito mesmo como ele chegou na Terra. Com o Scalter no olho esquerdo e tal. E nas próximas 3 semanas serão aí o Frieza na primeira forma, o Cell na primeira forma e o Majin Buu na primeira forma. E pra fazer esses 4 desenhos aqui eu tive uma ideia que era, por que não, pegar um frame do anime e colorir por cima de uma forma que nem eu mesmo sei como faz. Eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo, que é colorir sem contorno. Que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, que desde quando eu comecei a colorir no computador eu utilizo contorno no desenho. Então eu criei agora essa série pra justamente treinar a colorir sem contorno, que é uma coisa que já há muito tempo eu venho tentando desenvolver uma técnica e nunca consigo. Então eu vou colorir esses 4 desenhos aqui na verdade tentando criar uma técnica minha de colorir sem contorno. Eu tenho claro na minha cabeça alguma ordem que eu tenho que seguir pra fazer esse tipo de colorido. Tenho aí a técnica que eu já utilizo há muito tempo nos meus desenhos. Tenho aí na minha cabeça e também com um pouquinho de prática a técnica que o Guilherme Freitas do Brushy Rush ensina no curso dele. Venho me dedicando também a prestar bastante atenção na técnica que o Alan Campos utiliza nos desenhos dele. Tenho pegado aí também alguma coisa do Mike Azevedo, que é o cara que pra mim hoje é o melhor do Brasil. E tenho tentado aplicar também nos meus desenhos. Claro que ele faz de uma forma muito mais orgânica e eu faço de uma forma muito mais mecânica. A dele, obviamente, muito melhor e muito mais rápida, muito mais efetiva que a que eu uso. Mas a ideia com essa série aqui de 4 desenhos é essa. É aplicar tudo junto e criar uma técnica minha. Misturando tudo que eu já sei com todas as referências que eu tenho de outros ilustradores e aplicando tudo ao mesmo tempo num desenho. Tende a ficar meio esquisito, mas a ideia é justamente botar tudo na prática pra tentar aprender uma forma mais simples que tenha a minha assinatura, sabe? Então tenho me dedicado bastante a isso nos últimos tempos. Eu quero sim aprender a colorir sem contorno, porque eu não aguento mais vetorizar desenho, cara. Se você parar pra pensar que eu finalizo meus desenhos digitalmente desde 2004, 2005, cara, olha quanto tempo eu já tô vetorizando o desenho e depois colorindo. Cara, isso perde muito tempo, sabe? Acho que não seria nem perder tempo, mas demanda muito tempo. Você precisa de muito tempo pra vetorizar, depois você precisa de um tempo pra corrigir o contorno do desenho. E só depois você vai colocar as cores no desenho. Então eu quero pular essas duas etapas iniciais e partir só pro desenho mesmo, sabe? Então eu quero muito eliminar aí os contornos dos meus desenhos. E pra isso eu quero desenvolver uma técnica só minha. Então eu poderia chamar aqui essa temporada, assim digamos, de desenhos de vilões de Dragon Ball de a saga em busca de uma nova técnica só minha, alguma coisa do tipo assim. Que é o objetivo de eu tá fazendo essa seriezinha aqui com quatro desenhos de vilões de Dragon Ball. Ai Renan, mas se você deixar de fazer o contorno do desenho, você não vai tá perdendo a identidade do seu desenho? Cara, muita gente fala que reconhece meus desenhos de longe justamente por ter esse conjunto de contorno mais cores muito fortes, né? E sim, isso é uma coisa que eu tô tentando tomar cuidado, sabe? De não me afastar muito do que eu já faço. Do que torna meu desenho um trabalho meu, assim digamos. Mas eu sinceramente tô mais preocupado em produtividade, sabe? Em aumentar a velocidade com que eu faço um trabalho do começo ao fim. E também, claro, né? De dar uma nova cara pros meus desenhos. Eu acho que quando você coloca contorno em um desenho, você acaba não podendo brincar tanto assim com rebatimento, né? A contraluz fica meio estranha, porque fica um contorno ali no final do desenho. Rebatimento de superfície mesmo, né? Fica também meio estranho. E eu acho que quando você tira o contorno do desenho, tudo isso parece fluir de uma forma melhor. Claro que entra um novo grau de dificuldade, né, cara? Que você precisa agora pensar no desenho de uma forma 3D, né? Você precisa se concentrar muito mais em dar profundidade no desenho. E isso é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Sempre que eu trabalhei sem contorno, a minha maior dificuldade foi essa. Aliás, não só essa, né? Eu sempre tive muita dificuldade também em colocar a tal da oclusão. A oclusão seria aquela sombra que diferencia um objeto do outro. Por exemplo, se você olhar pra sua mão. Tipo, estica os dedos da sua mão e junta os dedos, certo? Se você olhar bem pro intervalo entre um dedo e o outro, você sabe que esses dedos não são o mesmo corpo, assim, digamos? Não são, assim, digamos, todos colados? Porque tem ali uma linhazinha entre eles, né? Que separa eles. Essa linha mais escura é chamada de oclusão, que é uma sombrinha bem escura que fica entre um corpo e outro. Esse tipo de sombra você tem que colocar, por exemplo, em uma pele quando ela tá em contato com uma roupa. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer. E quando você faz um desenho com um contorno, você não precisa se preocupar com isso. Porque o contorno já vai estar ali dividindo. Voltando a essa ideia da mão, se você esticar seus dedos e juntá-los de novo, quando você tem o contorno do desenho, você não precisa se preocupar com essa sombra que tem entre um dedo e outro. Basta você fazer a linha do contorno. Então a minha dificuldade maior sempre foi essa, sabe? Sempre foi a de diferenciar um corpo de outro. De diferenciar uma peça de outra. E o objetivo dessa minha busca em criar uma forma de colorir só minha, sem o contorno, é justamente aprender esses detalhes. É aprender como, mesmo que colocando uma iluminação, iluminação, o desenho não fique chapado, sabe? Não fique sem profundidade. Nesse Vedita aí mesmo, né? Que eu tô colorindo, vocês vão perceber que em determinado momento parece que eu terminei o desenho todo. Eu fiz até o fundo dele, né? Fiz até o cenário e tal. E parece que o desenho tava ok. Só que eu achei que o lado do rosto que tá iluminado tava muito reto, tava muito chapado. Precisando de um pouco mais de relevo. Então eu fui apagando, por exemplo, um pouquinho do canto do desenho pra dar um pouco mais de relevo aí na terminação do rosto. Fora isso, quando eu apliquei a luz, eu achei que o desenho perdeu totalmente a textura. Então eu tive que aplicar cores por cima também pra deixar a parte que tá iluminada um pouco mais avermelhada e tal. Coloquei uma certa texturinha também de poros na pele, na armadura, no cabelo mesmo, né? Eu tive que fazer aí meio que fio a fio, né? Claro que não foi fio a fio, né? Foi mais mecha-mecha, sabe? Mas enfim, são coisas que eu tô aprendendo a fazer na prática, mesmo. No vídeo que eu colori o Mega Man, eu tinha falado que eu tinha comprado o curso do Guilherme Freitas, do Brush Rush. No curso dele, ele ensina duas técnicas, né? De colorir o desenho. Que é aquela técnica que eu utilizei no Mega Man e uma outra técnica que você já vai com as cores mesmo, colorindo por cima e tal. Que é mais ou menos a técnica que eu tô utilizando agora nesse Vegeta e que eu vou utilizar nos outros três vilões de Dragon Ball. Mas eu confesso que ainda fico muito inseguro em fazer esse tipo de desenho. Eu fico muito perdido. Eu vou tentando várias coisas. O vídeo, como vocês estão vendo aí, tá editado, tá? Eu tirei várias partes ali onde eu errava e errava feio, sabe? A luz mesmo no rosto, como você pode ver aí na bochecha direita do Vegeta, eu mexi nela várias vezes. Aí eu deixei várias vezes ainda. Mas fora isso, eu mexi muitas outras vezes. E eu não conseguia dar um relevo que eu queria a ela, sabe? O mesmo serve, por exemplo, pra ombreira do Vegeta, que eu também tive que fazer ela umas duas, três vezes. E eu deixei aí no vídeo, claro, só que deu certo, né? Que tava mais perto daquilo que eu queria fazer. Mas enfim, esse vídeo aqui serve só de introdução a essa nova série que eu tô fazendo, né? Essa saga em busca de um estilo só meu, sem contorno, sei lá. Eu ainda vou inventar um nome pra essa saga até terminá-la, sabe? Mas enfim, só pro Vegeta não passar desapercebido nesse vídeo, eu sempre quis desenhar um Vegeta dessa forma. Que é aquele estilo do começo de Dragon Ball Z, né? Que eles tinham rosto um pouco mais deformados do que a gente conhece hoje em dia. A parte de baixo do rosto era bem mais fininha, né? E os olhos bem mais estranhos que o normal. Então eu tive aí essa ideia, né? De fazer essa série aí com quatro vilões de Dragon Ball e pegando as formas bases deles. O que acabou fazendo com que coincidisse de eu pegar o Vegeta nessa forma que eu acho o mais legal dele. Você percebe que no começo de Dragon Ball o desenho é muito mais orgânico e menos fluido, né? Mas pro final de Dragon Ball Z, em Dragon Ball Super mesmo, você percebe que as linhas são mais retas no desenho. E aí não, aí tem um pouquinho mais de relevo e tal. O personagem, quando ele tá um pouquinho de lado, daquilo que a gente chama de três quartos, né? Que é meio de frente e meio de lado. Você percebe que o personagem tem uma bochechinha saliente ali no cantinho e tal. Coisa que foi perdendo com o decorrer dos episódios do anime, né? Então, enfim, quis trazer esse Vegeta aqui porque eu gosto muito dele dessa forma. Gosto muito dele nessa época do anime. Com esses traços aí do começo do anime, né? No começo de Dragon Ball Z. E junto a isso trago também essa nova série aí que serão quatro vídeos tentando descobrir uma forma de fazer esse bendito desenho colorido sem contorno. que pra mim sempre foi um grande desafio. Mas enfim, o vídeo já tá bem longo. Espero que vocês tenham gostado desse meu Vegeta aí. E até o próximo vídeo onde coloriremos o Frieza. Se você gostou da arte final que eu utilizei nesse desenho e quer aprender como fazê-la tem um curso meu hoje disponível na Udemy essa plataforma de cursos online. Esse meu curso tem como objetivo ensinar como eu faço o processo de colorização de caricaturas. Mas dá pra utilizar o mesmo processo em todo tipo de desenho. O curso são mais de quatro horas e meia de aulas onde eu finalizo do começo ao fim duas caricaturas. Uma do jogador Neymar e outra da Sabrina Sato. E conforme eu vou fazendo a arte final nessas duas caricaturas eu vou explicando como funcionam as ferramentas do Adobe Illustrator e do Adobe Photoshop. Então se você quiser adquirir esse meu curso basta clicar nesse primeiro link que tá aí na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo aqui de compartilhar, de deixar seus comentários e claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo até o próximo e falou!